PROS 90 Olá, eu sou o Denilson Soares, secretário estadual da Juventude do PROS. Você, jovem, é valorizado aqui no PROS. Nós temos um grupo para falar dos problemas e encontrar as soluções, principalmente para você, jovem que participa da política brasileira. A procura do emprego, estabilidade no trabalho, estudo e família. O lugar do jovem é na política. Felice! Seja mais, seja PROS. Seja mais, seja PROS.